O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, confirmou que o prédio consumido pelo fogo na região da 25 de março, na zona central de São Paulo, vai começar a ser demolido amanhã. Uma equipe da Polícia Científica, responsável pela perícia, também acompanhará o início dos trabalhos, que não tem prazo para terminar. As vias da 25 de março que estavam interditadas foram liberadas. Apenas parte da rua Comandante Abdo Chaim, onde fica o prédio de 10 andares, que pegou fogo, permanece fechada. Por volta das 4 horas da tarde, equipes do Corpo de Bombeiros voltaram ao edifício Comércio e Indústria para realizar uma vistoria. Fumaça era vista saindo do prédio, mas a corporação informou que não haviam novos focos de incêndio. Pela manhã, comerciantes que tinham estoques no local realizaram um protesto. Eles querem tirar as mercadorias que restaram. A gente está tentando ver com a Defesa Civil se a gente consegue entrar para resgatar o pouco de estoque que sobrou. Eles estão na iminência de demolir o prédio e o medo de nós, que temos estoque ali dentro, é perder o nosso pouco estoque que ainda dá para ser utilizado, para ser revendido. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, a demolição começará amanhã. A primeira etapa dos trabalhos será feita de forma parcial e mecânica, do 17º andar. Vai iniciar por uma demolição parcial, que são 10 andares do 10º até o 7º. E aí, durante esse processo, a empresa e os técnicos da prefeitura irão fazendo os testes ali, de prova, para ver o que deve fazer com relação à etapa seguinte. Se vai ser necessário demolir tudo ou não. Mas é um trabalho que começa no sábado. O objetivo é liberar aquela área o quanto antes. O maior entrave para a execução dos trabalhos é o espaço. O prédio que pegou fogo fica colado em outros imóveis. Vistorias serão realizadas nos elementos estruturais, ou seja, nas lajes, vigas e pilares, depois que o prédio for escorado para determinar como o restante da demolição vai acontecer. No futuro, os proprietários devem reembolsar o município. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o edifício não apresenta mais riscos de colapso, mas desabamentos pontuais ainda podem ocorrer. Por isso, outros oito imóveis seguem interditados pela prefeitura. A razão do incêndio ainda é investigada. Segundo o delegado responsável pelo caso, Roberto Monteiro, uma análise preliminar apontou que o fogo começou entre o segundo e o terceiro andar. Mais de dez pessoas já foram ouvidas, incluindo o síndico do edifício. O Ministério Público deu 30 dias para que o Corpo de Bombeiros explique o processo de fiscalização na região, já que o imóvel onde o incêndio começou não tinha o AVCB.